Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Eu espero que essa mensagem te encontre em paz No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você um carro que talvez esteja fora da sua lista Pela falta de conhecimento e entendimento como as coisas são aqui nos Estados Unidos Muita gente chega e pensa logo de cara em Pô, vou comprar um Honda Accord, vou comprar um Toyota Camry, vou comprar um carro zero E acaba esquecendo que pelo mesmo valor ou até menos, você pode comprar um carro luxury Um carro luxury de tipo, que custava 100 mil dólares alguns anos atrás e hoje você compra a preço de banana E ainda continua sendo um carro muito, mas muito caro aí no Brasil E eu acho que vocês vão curtir esse carro aqui, vocês vão curtir o vídeo de hoje Fica comigo até o final desse vídeo, eu vou explicar porque que às vezes vale a pena você comprar um carro luxury Com alguns anos de uso, em vez de comprar um carro zero Eu preciso falar muita coisa a respeito, né? Quando vocês veem esse logo, vocês já logo sabem do que se trata E com vocês, CLS 550 Dá uma olhada nessa monstruosidade Detalhe, tá? Esse detalhezinho aqui, a gente vai ter que mandar pro body shop Porque, né? Infelizmente já veio assim o ex-dono Talvez deva ter sido por isso que foi vendido A preço muito, mas muito barato pra mim Mas eu acabei de falar com Meu body shop work guy E ele falou que vai custar aí 450 dólares Só pra arrumar essa porta aí Mas fora isso Ela está muito, mas muito conservada Muito conservada mesmo E detalhe Mulher, quando é dona de um carro como esse Elas cuidam Não são igual o homem que deixa de qualquer jeito Que não cuida do carro, nem nada Olha isso Olha os detalhezinhos Que a mulher colocou na porta Colocou ali também Colocou no steering Banco nenhum, rasgo Olha isso, gente Ah, esses bancos são recliner seats Ok? Dá pra você ajustar ele pra eles deitar E ficar tipo modo avião CLS 550 Ainda tem que fazer o detail, né? Só vou fazer o detail Lavagem completa depois Que o cara terminar o trabalho Que tem que ser feito ali na porta Detalhe Dá uma olhada no tamanho desse motor aqui V8 Twin Turbo Ok? 7 Speed Ela tem 7 marchas Mano Isso aqui é um monstro Obviamente que como eu falei pra vocês Ainda não foi feito o detail Eu peguei ela ontem Eu vou levar a primeira pro body shop E depois a gente vai fazer o detail Aí depois vocês vão conseguir ver foto no website Com o motor tudo limpo Com aquele detalhezinho ali dela já tirado Mas olha o tamanho desse motor aqui, ó Nos Estados Unidos não existe tanta preocupação assim com gasolina Sim, a gasolina aumentou Depois da pandemia E com tudo isso que tá acontecendo Mas é normal você ver uma pessoa comprando um carro V8 Né? E não ser um SUV Que seria um carro maior Mas esse motor aqui é gigantesco Twin Turbo Ai Rápido Muito rápido Ela tem apenas 92 mil milhas Olha isso Dual Sistema de ar Dual heated seats Né? Aquecedor No banco Aquecedor no retrovisor Speed sensor Full navigation Home backup camera Né? Ela vem com o modo de massagem Ok? Tanto pro motorista Ah não Pro passageiro não tem Mas o motorista tem o modo Ela é push to store Né? Não precisa da chave Esses detalhezinhos aqui, ó A gente vai mandar também Tudo ser refeito Pra Tem uns caras que fazem esse tipo de trabalho aqui, ó Que eles deixam esse volante aqui zerado De novo Zero, zero, zero A desejar, na minha opinião É ter aquele teto gigantesco Sabe? De ponta a ponta Mas É um modelo 2013 Sim Exatamente isso que eu tô falando pra você Algumas pessoas Até na hora que eu falei sobre a milha Deve ter falado assim Nossa Mas o carro tem muita milha Não O carro não tem muita milha O carro tá com a milhagem correta Para o ano dele Aqui nos Estados Unidos Em média Uma pessoa que tem um carro como esse Ela vai gastar aí Entre 9 a 11 mil milhas por ano Principalmente porque Os primeiros anos Dessa máquina aqui Ela geralmente é feito o que? LIS Entendeu? Você vai lá Você faz um liço Você dá 5, 7 mil dólares de entrada E paga aí seus 400 dólares por mês Durante 3 anos Ela tem um histórico de 2 donos Então o primeiro dono Com certeza foi um liço E o segundo dono Já compra aí Com super desconto Tá? Um carro desse daqui No lançamento Se você for buscar aí na internet agora Ele deve tá saindo É... 100 mil dólares Ok? O modelo O mesmo modelo Como esse daqui 2022 Então No ano Dessa máquina aqui Não ia ser diferente Ela deveria tá na casa aí Dos 89 Até os 110 Mil dólares Quando ela foi lançada E hoje em dia Adivinha por quanto você compra Um carro desse daqui? Sim Você compra por menos de 16 mil dólares Sim É isso mesmo que você ouviu Por 16 mil e 900 dólares Você consegue comprar Um carro desse daqui Full loaded Com tudo que você pode imaginar E detalhe A manutenção dele Não é tão cara assim Quanto se imagina Pra você ter uma noção A média de manutenção Que você gasta Num carro desse daqui Nesse ano Com esse tipo de milhagem Dá menos de 900 dólares Por ano Tá? Nós estamos falando De manutenção No sentido total Nós estamos falando De troca de óleo Troca de freio Algum imprevisto Alguma coisa Que pode acontecer Num carro como esse daqui Dá uma média De 900 dólares por mês Um carro Um carro zero O estimado O estimativo Você pode procurar aí no Google É que você tenha que gastar 400 dólares por mês Por ano de manutenção Então Não tá tão distante assim A manutenção Pro tipo de qualidade E pro nível de carro Que você tá obtendo Tá? As pessoas têm em mente Que não Não dá pra ter Mercedes Não dá pra ter BMW Porque os carros são muito caros Porque as peças são muito caras Mentira Mentira Eu não concordo E não é porque eu revendo Carros usados E sim porque é fatos Né? Uma pessoa que compra Uma Mercedes Como essa daqui Ela nunca pode tratar Um carro como esse Como se fosse um Honda Accord Como se fosse um Toyota Camry Como se fosse um Honda Civic Ou Ou até mesmo um Corolla Tá? São carros completamente diferentes Completamente distintos Né? Você tem que colocar A gasolina Premium Plus pra Premium Num carro desse daqui Obviamente que né? Pra quem reclama muito Sobre gasolina Não vai ter condições De ficar mantendo Um carro como esse daqui Mas pra uma pessoa Que trabalha bem Que tem o seu Income legal Que ganha bem Aqui nos Estados Unidos É muito Mas muito mais preferível Você comprar Um carro como esse daqui Do que ir atrás De um Honda Accord E um Toyota Camry Estou comparando Estou comparando Em questão de luxury Em questão de status Né? De looks Entendeu? Cara Pra vocês tenham uma noção Ele tem um Esse banco aqui Ele é adjustable Né? Então se você coloca O seu centro de segurança E tal E você vai fazer Uma direita Ou uma esquerda Tem um apoiador Que vem aqui Ele sai E ele abraça você Né? Pra você não sair do lugar Então você faz a curva Tipo assim Assim Você não faz aquele movimento Que você vai e volta E tal Não tem isso Outra coisa que é muito legal Num carro desse daqui É que o sistema dele É tudo via satellite Né? Você já tem Ó Pelo fator dele ser um 2013 Ele já veio com o modelo Com warning lights Ele já deixa você saber ali Ó No retrovisor Se alguém tá vindo do seu lado Né? Se tem algum carro Se aproximando Ok? Ele tem um sistema também De se você estiver saindo Da faixa Ele te dá um alerta Ou ele dá uma vibração No volante Que você tá saindo Da sua faixa É Uma pessoa Qualquer pessoa Que chega nos Estados Unidos E tem um tax ID Ou até mesmo um passaporte Com o passaporte Você vai ter que dar Um pouco mais de entrada Obviamente Mas se você já tem Um tax ID E tem o social Cara Você consegue financiar Um carro desse daqui Com 2.500 3.500 dólares De entrada E você vai pagar Suas parcelas De 400 dólares Por mês É por isso que dizem Que é muito barato Ter as coisas Nos Estados Unidos Um carro Nós estamos falando De um carro Que tem Menos de 10 anos De uso No lançamento dele Ele custava 100 mil dólares Menos de 10 anos Depois ele tá sendo Vendido Por 16 A 20 mil dólares Entendeu? Então tipo assim É uma diferença absurda É por isso que eu falo Tanto pras pessoas Tomar cuidado Pô, pensa bem Não é porque Eu estou trabalhando Nessa área Mas sim porque É uma realidade Você comprar um carro zero A desvalorização dele É muito Mas muito grande Muito grande Entendeu? Os Estados Unidos Não tem A base Ou os princípios Que nós temos Aí no Brasil Em qual um carro É um bem material O carro é um status Você tem que Manter e cuidar dele Ele vai se valorizar E você não perde Tanto dinheiro assim Você faz aquele Financiamento longo E quando chega No final do financiamento Você ainda tem como Vender E tirar algum louco dele Um carro como esse daqui Você comprando ele zero Você ia pagar 100 mil dólares Quatro anos depois Ou três anos depois Você voltando pra Mercedes Pra trocar ele Dentro da Mercedes A Mercedes não ia te pagar Mais de 30 mil dólares Num carro desse Entendeu? Mas Pra quem Pros Míseros Como nós Como os trabalhadores Aquelas pessoas Que tem que correr atrás Que tem que lutar Pelos seus sonhos Seus objetivos Aqui nos Estados Unidos É muito fácil De você adquirir Uma máquina Como essa daqui Muito fácil Então Não pense você Que é algo Extraordinário Que é algo Que ninguém consegue fazer Porque não é Tá? 2013 Mercedes CLS 550 Fully loaded Ela é completa Ela tem sensor Na frente Sensor traseiro Ela tem câmera de ré Sunroof Heater seats Leather seats Tudo Tudo E você consegue Obter um carro Desse daqui Por menos Diz A Diz Obrigado.